Música Fala meus amigos, minhas amigas do canal Luzias e as criativas Estou aqui com uma super dica para você Que tem uma parede aí que está irregular Uma parede aí que está com alto relevo Como eu tenho essa aqui ó Essa placa aqui é uma placa de isopor Eu sempre utilizo aqui para mostrar os efeitos A gente faz na textura Toda a argamassa que sobra dos projetos aqui Eu fui passando aqui justamente para isso Para mostrar para vocês Olha aqui, é uma parede Para simbolizar aqui uma parede Com irregularidade, tá? Pode estar desnevelado, tem onda Então eu vou ensinar para vocês A como corrigir uma parede aí Que está irregular, tá galera? Criando um efeito, uma textura muito incrível Uma pintura aí 100% hein Uma tinta aí que é novidade aí Que eu criei também aí Uma tinta fantástica Vamos fazer a pintura Vamos fazer o efeito Trazer toda a pintura Todo o efeito aqui para vocês E decorar a sua parede aí, tá? Vou fazer nesse pedaço aqui Mas você pode fazer naturalmente aí Na sua parede, na sua garagem Na sua sala, onde você quiser, tá? Olha aí uma placa de isopor Aí né, vamos criar tudo efeito Em cima dessa parede aqui Não perca você passo a passo Que aqui só tem dica top, hein? Vamos juntos! E vamos aí umbedecer aí Nossa placa aí com água Com um rolinho aí O auxílio de um rolinho Vamos umbedecer para A ancoragem da nossa argamassa AC3, tá galera? Sempre utilizo aí Uma preparação aí Argamassa AC3 E o ponto dessa argamassa Quanto mais duro ela tiver, tá? É melhor Porque você vai aplicar Uma camada bem grossa Para corrigir a imperfeição E criar o efeito Então vamos aplicar Uma camada aí De 3 a 4 milímetros aí Aproximadamente, né? Ou até acertar A tua parede que está irregular Como a minha está bem regular aqui Vai ter que ser aplicada aí Uma camada bem generosa De argamassa E quanto mais firme Essa massa tiver, melhor, tá? Não pode estar muito mole Senão ele vai começar a escorrer E não vai ficar bom Molhamos E vamos vindo aplicando aí Com a ajuda de uma espátula aí Vamos espalhando aleatoriamente aí Até cobrir toda a superfície aí, tá, galera? Um grande abraço aí Para o Bruno da Real Cola Que sempre fornecendo Argamassa AC3 Aqui por zias, dez criativas Para fazer esses projetos maravilhosos aí A Real Cola sempre está comigo aí Um grande abraço, Bruno Real Cola Argamassa de qualidade, né? E vende para o Brasil todo, galera Argamassa aí Top demais, hein? Um grande abraço aí Para o Bruno da Real Cola Parceria forte Para o artesanal rolo aí também Sempre fornecendo os rolos aí Para o zias Tem parceria aqui no canal Os líderes criativas Grande abraço, Edson E vamos juntos Adquirir rolo de textura Incríveis aí E argamassa de qualidade Liga aí no começo do vídeo Está aparecendo aí, né? É o telefone Dessas parcerias fortes aí no canal E olha aí É só espalhar Pontos aí, ó E deixar para a gente fazer Os efeitos perto aí, tá, galera? Vai espalhando aí Assim que cobrir Vem espalhando pontos Aleatoriamente aí Para fazer os veios das pedras, né? Vocês vão entender logo No começo do vídeo aí Vamos juntos Pega a visão Que o barco não para E o tempo não espera Vamos juntos Agora, assim que estiver espalhado aí A massa Vamos vir fazendo os cortes aí Utilizei aí um papelão aí De 10 centímetros de largura Para a gente fazer aí Os cortes Molhado, tá? Não vamos esperar secar Acabei de aplicar Já vamos fazer os cortes já Um papelão de 10 centímetros aí Com a ajuda do estilete velho Que tem aqui Com a pontinha dele Vamos fazer as marcações aí Os cortes das pedras, né? Não vamos esperar secar Assim que já espalhou Já vamos fazendo o corte Bem fácil Bem fácil de fazer Então nossas pedras assim Vão ficar com 10 por 10 centímetros 10 centímetros por 10 centímetros, tá? O nosso mosaico aí Olha aí Cortamos aí Na vertical Agora vamos cortar aí Na horizontal Fazendo assim O nosso mosaico aí, né? Isso vai servir como guia Vocês vão ver logo Na sequência do vídeo aí Eu vou fazer isso aí Para ter uma guia Mais para frente Vocês vão entender Quando secar O processo que eu vou fazer aí Olha, é bem facinho Bem facinho, hein, galera? Juntar família aí Tiver uma parede torta Ou quiser fazer um efeito aí Na sua casa No seu muro Na sua garagem É só pegar essa dica aí Super dica, né? Uma super dica aí Para você Criar um algo diferente E dizer que você mesmo fez, né, galera? Isso aí é muito legal, né? Olha aí Está feito o nosso mosaico Vamos esperar secar aí E no dia seguinte A gente vem fazer Tendo sequência aí No projeto aí, né? Acompanha aí, galera Deixa o like Se inscreva Compartilha esse vídeo Com os amigos Com os vizinhos, né? Para que o canal continue crescendo aí Graças a Deus Trazendo super dicas Para vocês aí De como corrigir Como decorar Como criar Muitas coisas legais aí, né? Não precisa gastar muito dinheiro Para decorar uma casa, galera Não precisa muito dinheiro Às vezes Para fazer muitas coisas Que você mesmo pode pôr a mão E você mesmo fazer, né? Aí, já secou Agora vamos acertar aí Com uma esmerilhadeira Os pontos aí, né? Olha só Para afundar mais E dar aquele toque de realidade A mais aí No nosso projeto, né? Vamos só passar suavemente A esmerilhadeira E onde foi cortado Ele já está seco, tá, galera? Secou de um dia para o outro E a gente vai vindo aí Fazendo os cortes aí, ó Bem fácil, bem fácil Olha aí Bem suave Só para afundar mais aí Os... Os rejuntos aí, né? Olha aí Incrível E essa tinta que eu vou utilizar Nesse projeto aí, galera É uma tinta Que eu criei aí É cola PVA pigmentada Com pigmento preto, tá? É bem facinho de fazer também Só pegar cola PVA A famosa cola branca aí Pigmentar com pigmento preto E aplicar Essa vai ser a base do fundo aí, tá? A tinta base do fundo Vai ser essa aí Esse projeto inteiro Vai ser pintado com cola PVA, tá, galera? É... Isso dá... Quando seca Fica em boate Tá cinza assim Mas quando secar Vai ficar preto, tá? Porque eu apliquei bastante Pigmento xadrez preto aí Quando você aplica Ela fica clarinha assim E a tendência dela É escurecer quando seca Já trago aí Ela seca Pra vocês verem como fica incrível Só assim já ia ficar bem legal Mas eu quero trazer O efeito pedra-ferro aí Que eu Há bastante tempo Veio tentando Alcançar êxito Nesse efeito aí, né? E a cada dia A gente vai procurando Uma coisa nova aí Até acertar Mas vai... Com a ajuda de Deus Vai dar tudo certo aí, né? Olha aí Que incrível, incrível, incrível Olha só Vou aplicar uma de mão Esperar secar aí E dando sequência aí Já mostro como eu faço Essa tinta pra vocês aí Na sequência, tá, galera? Muito poderosa Vira uma borracha Fica impermeável, tá? Você pode jogar água Que ela não adere à água Impermeabiliza Totalmente o seu projeto Sua parede Fica incrível, 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 hein? Aí, aplicamos aí Vamos esperar secar aí Pra dar sequência no projeto, né? Olha aí, pessoal Como fica Depois desse seco Você passada aí A cola com o pigmento preto aí, ó Depois desse seco Vira uma borracha Pode ver, ó Vira uma borracha Emborrachada Totalmente impermeabilizada Aí, seu O seu efeito pedra aí Incrível, ó Olha a realidade Disso aqui, galera Olha só Dá pra dizer que é pedra Realista mesmo Olha só Os veios Vem de pertinho Pra vocês verem, ó Incrível, 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 hein? Olha aí Pedra realista Aqui no canal Dozias Ideias Criativas Tá vendo aí? Você consertar Só pra ele Trazer esse efeito Maravilhoso Olha só que lindo Agora eu vou ensinar Agora eu vou ensinar Como é que faz aí A cola, tá? A tinta aí, tá? Vou pigmentar agora A cola PVA Com xadrez marrom aí Vou trazer pra vocês Pra gente fazer o contraste Do mosaico aí Imagina uma parede inteira Da tua casa Com esse efeito Olha só que lindo E o interessante Da cola PVA Que ela dá um certo brilho Vocês estão pegando aqui Não dá pra pegar bem no vídeo Aqui, ó Mas Ela dá um certo brilho No efeito Como se fosse passado resina Tá, galera? Não tem resina nesse efeito, tá? É só cola branca PVA Com pigmento preto Vou mostrar pra vocês agora Fazendo aí O pigmento aí No marrom Pigmentando a cola no marrom aí E vamos vir fazendo Um outro efeito Em cima disso aí, tá? Olha só que lindo Acompanha aí Pega a visão Que o tempo não para E o barco não espera Aqui nós temos Nossa cola PVA Cola branca É a famosa cola branca, né? E vamos pigmentar agora Com xadrez marrom aí, ó Pigmento, xadrez marrom E eu quero bem fortinho Vamos pegar umas 10 gotinhas aí, né? E vamos mexer É como que fica, né? O importante da O pigmento na cola é o seguinte Ela fica clarinha Viu que eu apliquei ali Ficou cinza E quando seca Fica preso, tá, galera? Olha aí Vamos fazer esse efeito aí Incrível, 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 hein? Com o auxílio de uma esponja aí Vamos só batendo por cima aí Fazendo alternado De uma pedra assim Uma pedra não, tá? Olha aí Vamos aplicar o marrom Só batendinho aí Por cima aí Pra não Não deixar Pra deixar os espaços aí Aparecendo um pouco do fundo, tá? E vamos fazer aleatoriamente O que eu tô fazendo aí Pulando uma aí Pra dar certo o mosaico Olha aí Bem facinho de fazer Não tem segredo A sua parede A sua parede vai ser o mesmo Mesmo sistema, tá? Vai seguir esse mesmo passo a passo Você vai conseguir fazer também Na sua parede Vai ficar incrível E daí vamos vir aí com A cor laranja Fazer aquela parte do ferrugem Da pedra-ferro, né? É a mesma forma Pigmentar a cola branca E PVA Com o pigmento laranja Não tem segredo, tá, galera? Serve pra qualquer cor Que você for fazer A cola branca Dá pra fazer muito efeito Muito legal aí, tá? Cola PVA Com pigmento xadrez Dicas aqui Duosias Ideias criativas, hein, galera? Sempre trazendo aí Novidades pra vocês, hein, né? E antes de passar Olha lá Tinta laranja aí Bom, eu passei Mais uma de mão Na parte preta De... Na cola preta aí E coloquei o laranja Em cima pra poder secar, tá? Pra poder secar Junto as duas aí, né? Então é necessário Que você passe Pra que dê certo Que você passe aí A cola preta aí embaixo E não esperar secar Mesmo ela molhada Você vem Batendinha aí Com a cor laranja Pra secar junto aí, tá? Bem facinho de fazer, hein, galera? Com essa dica Vai ficar show de bola E vamos ver Vamos ver o resultado final Pra ver como ficou Olha só Tá molhado Agora vou fazer ela seca Pra vocês aí Olha que incrível, galera Ficou show de bola, hein? Maravilhoso Aquela parede irregular Ficou com essa linda Obra de arte aí Ficou bonito, não ficou? Se você gostou Deixa o like Compartilhe Senta o dedão no like Não esquece do like, hein, galera O like Faz com que o YouTube Recomenda os vídeos nossos aí E tá indo super bem Com a ajuda de vocês Olha aí Coloquei um spot de LED Em cima aí Pra dar um charme a mais, né? É uma iluminaçãozinha em cima Pra você ver como fica Incrível Olha a realidade dessas pedras Muito incrível Incrível, 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 hein? A parte da ferrugem aí Da pedra-ferro Tem a oxidação dela, né? Olha que detalhe Maravilhoso Tô aprendendo ainda A fazer esse efeito Pedra-ferro Mas Vou estudando muito Muito, muito Com certeza Vou fazendo o mais próximo Do real, hein, tá? Vou fazer uns efeitos aí Com o rolo Do artesanal rolo aí Vou trazer aí Se Deus quiser Pedra-ferro O filete aí De pedra-ferro E também, né? A canjiquinha A famosa canjiquinha aí, né? Vou tentar fazer também Fazer vários projetos aí Pra decorar o seu ambiente E gastando muito pouco Tá, galera? Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Vamos juntos! Tchau Tchau